Fala galera, tudo bem? Vamos lá pessoal, mais um treino do Fratelli em Casa, aproveita aí, já curte e compartilha com geral, tá bom? Vem comigo! Time, vamos nessa, ó. Mobilidade, a gente vai começar soltando um pouquinho os ombros, tá? Então deitou de barriga pra baixo, braço esticado aqui na mesma linha do ombro e eu vou deitar fazendo a pressão, alongando toda essa região aqui, tudo bem? Segura aí, enquanto isso eu vou explicando a dinâmica do nosso treino, hoje a gente vai aquecer, depois uma parte de corda e fortalecimento do abdômen e seguido de um odd de 15 minutos, tá bom? Troquei o lado, segura aí. Aí galerinha, ó, mobilidade de ombro também, vai sentar, agora eu vou fazer o que? Os dois braços lá atrás, eu vou fechar um pouquinho, estufa bem o peito, estufa bem o peito, os braços esticados lá atrás, tá? Tenta não fazer o ângulo aberto, o ângulo fechado, tá bom? Estufa o peito, bora! Força! Eba, voltou devagar, subiu! E vamos para o aquecimento, só uma passagem, uma vez que é o exercício, três variações aí de polichinelo, começando com o jump jack, foi! Quero 30! 10! Quero aqui na frente agora, ó, tá? Alternando os braços, mais 30, foi! 1! 10! 20! 30! Se o jacks abre e fecha, só que agora acabou aqui na frente, vamos! 1! 10! 20! Bora! Fechamos 30 e já era exercício aí globais de ativação para aquecimento, tá bom? Pessoal, vamos lá! Como dito, vamos trabalhar um pouco de abdômen e core, né? A gente vai precisar de uma bolsa, de uma bag para a gente fazer as puxadas e outro exercício, só peso corporal, tá bom? Então vou ajeitar aqui. Primeiro, ó, eu vou manter em posição de prancha, ó. E eu vou puxar, ó, a minha carga aqui por baixo, um, apoio, puxo, dois, três, tá? E eu vou puxando essa carga, são 20 movimentos, vai dar 10 cada braço, tá? Seguido de, sirup, mas eu vou fazer o que, ó, eu vou elevar meus pés e vou tentar tocar a ponta do pé lá em cima. Então, ó, um, voltou, dois, três. Se precisar, dobra um pouquinho o joelho, tá? Toca aqui do lado, fechou? Ou vai no seu máximo, no limite que der. Mas sempre é importante tirar os ombros do chão, tá? Ativação de abdômen e busca a marca lá em cima. Fechou? Quatro rounds. Vamos aí! Começando pela parte de prancha e a puxada da bag. Prontos? Vamos! Prancha, puxa. Um! Cinco! Onze! Doze! Fechou, vinte! Boa! Bora pro sirup! Deitou! Importante manter os pés lá em cima. Elevou os pés. Tenta buscar lá em cima. Um! Cinco! Respira! Três, dois, um. Mais cinco, bora! Dez! Respira! Bora! Se não der pra encostar no pé, vai no seu limite, tá? Ou dobra um pouquinho o joelho. Bom! Quinze! Aê! Aê! Fechamos o primeiro round. Bora que vamos! Prepara a bag aí, posição de prancha. Puxa por baixo. Quero vinte, hein? Vai! Um! Dez! Opa! Quinze, vem! Dezoito! Dezenove! Fech! Respirou! Recupera! Bora, bora, bora! Vamos de cinco em cinco! Eleva os pés! Busca! Um! Dois! Cinco! Recuperou! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Deixa queimar! Bora! Seis! Dez! Boa, time! Só falta cinco pra fechar o segundo round. Insiste! Vamos! Onze! Quinze! Boa, time! Tô quebrando de cinco em cinco. A prancha tá indo direto. Coloca uma meta e vai atrás, vai no seu ritmo. Tô abrindo o terceiro round, hein? Vem comigo! Prancha! Foi! Um! Dois! Três! Vai! Cinco! Seis! Seis! Dez! Vamos! Vinte! Boa, galera! Vamos lá, vamos lá. De 5 em 5, mantém a estratégia. Foi. 1, 2, 3. Boa, rendeu 10 agora, passou um pouquinho, respira, só falta 5. Vamos lá, prepara, foi. Leva, 11, 15, terceiro round já era. Vamos para o último. Vamos aí, vamos aí. Importante, galera, esse trabalho de abdômen, tá? Para proteger toda a nossa região, toda a nossa estrutura aqui, lombar, tá bom? Vamos nessa. Abdômen forte, lombar forte. Foi. 10. 15. 18. 19. Já era. Vamos para o último, hein? Para fechar. Quero 15. Respira. Pega um fôlego. Igual, hein? Vamos de 5 em 5. Se der, tira um pouquinho mais a última. Vamos. 1. 5. Pausa rápida. 3, 2, 1. Vamos. 10, galera. Recupera. Bora que é a última. Únimo. Foi. 11. Fechamos. Boa, time. Recupera aí. Vamos preparar para o rod. Vamos. Vamos. Vamos lá galera, pessoal, 15 minutinhos, vai durar nosso treino de hoje, tá? Dentro desse tempo de 15 minutos, nós vamos tentar fazer o máximo de rounds, tá bom? Máximo de repetições. Então começa com 3 movimentos de wall walk, 15 bench overhaul e 20 skater jumps. Vamos lá, o que a gente tem aqui de opção? Wall walk, quem já domina o movimento, pode fazer na parede, começando com o peito no chão, ativa e vai subindo até encostar a barriga na parede ou o mais distante que vocês conseguirem. Retorna, peito no chão e repete por 3 movimentos. Quem não tiver como fazer wall walk na parede, a gente pode adaptar num banco, numa cadeira, tá? Aqui eu tenho uma caixa, mas uma cadeira, se você apoiar na parede, ela vai ficar firme e vai dar pra simular esse exercício. Como que vai funcionar? Feito no chão, tá? Suba na prancha, sobe o pé no seu banco, na sua caixa e vai empurrando, ó. Quadril alto, quadril alto, encaixa. Voltou. Feito no chão de novo, tá? 3 movimentos. Bench overhaul. Tem a opção de fazer com a bag. Então, se eu tenho uma mochila, eu travo bem o meu abdômen, cotovelo fechado, puxo, encosta no chão, puxa, encosta no chão, tá? De repente, se for um material como manilha, não precisa encostar no chão, só a extensão do braço já tá suficiente. Trava o abdômen, tá? Pra não ceder as costas. E puxa. 1, 2, 3, tá? Tem a opção de também fazer ele unilateral. Se eu tiver um querobel ou um dumbbell, a ideia é a mesma. Segurei aqui na minha caixa ou na parede e, ó, trabalha a remada. Como é 15, galera, posso fazer 8 num braço, posso fazer 7 no outro e no round seguinte eu compenso, tá bom? Querobel e dumbbell, segue a mesma dinâmica. Certo? Vamos lá então, speed skater, peso corporal, toca lá embaixo, subiu e vou alternando, tá? Equilibra, toca lá embaixo. Certo? Terminou o skater jumps, volta no awalk e segue a sequência por 15 minutinhos. 10 segundos. Começando no awalk, quero 3. Foi! Peito no chão, prancha, subiu, 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 encaixou. 1, peito no chão, repete. 2, 3, boa galera! Pente overhaul, quero 15 movimentos. Vou de bag, hein? Vamos lá! Ativa o abdômen, faz a puxada. 2, 3, boa galera! 2, 1, peito no chão, repete. 1, peito no chão, repete. 1, peito no chão, repete. 2, alternadinho, estabiliza, mergulhou, toca a mão lá na ponta do pé. Foi! 1! 1, peito no chão, repete. 10, quero 20, foi! 11. 1, peito no chão. de 15 minutinhos, máxima, retorna no walk, vamos, lá embaixo, subiu, encaixa a cabeça, vamos, 2, respira embaixo, sobe, 3, aí, finalizou, bent over, vou unilateral agora, quem tiver um dumbbell ou um querobel, a proposta é a mesma, trava o abdômen, puxa, 5, 8, como é 15, vou fazer 7 agora no outro braço, e no próximo round eu inverto, estabiliza, 9, 13, 14, 15, ficou faltando uma aqui, no próximo round eu compenso, skater jumps, vai, 1, 10, respirou, prepara, vai, 20, boa time, fechei o segundo round, cada um no seu ritmo, tem tempo ainda, mais 11 minutinhos, repete o walk, 3, 2, 1, vamos, empurra, empurra, trava o abdômen, vai subindo, com o máximo que der, encaixou, retorna, bora, se já pegou o jeito, acelera, vai no seu ritmo, vamos, remadinha, lembra, que a gente vai fazer no unilateral, de alternar os braços, agora 8 aqui e 7 aqui, vai, 1, 7, 8, recupera, vai, 15, boa time, galera, se tiver muito instável o skater jumps, tá, faz com calma, tá, equilibrou, desceu, equilibrou, desceu, tá bom, se não der, posso fazer a adaptação como um land, tá, importante vocês fazerem de forma segura e sem dar essa instabilidade de joelho aí, tá bom, quero 20, 10, respira, voltou, 20, boa time, fechei o terceiro round, bora pro quarto round, vamos, vai, 1, 2, só falta 1, 3, boa, remadinha, quem tem anilha, segue a mesma proposta, só que não precisa descer até encostar, tá, na largura da distensão dos braços, puxa, 5, 8, recupera, recupera, bora galera, não para, não para, 10, 15, 15, vamos, 10, recupera, voltou, 20, fechamos o quarto round, e aí, mais 8 minutos, bora, bolo alto, dá para fechar mais um, hein, vamos juntos até o final, foi, empurrou, vai, para cima, 3, vamos lá, vamos lá, remada, bora time, trava o abdômen, cansaço bateu, mas não deixa a postura ir embora, hein, estabiliza, vai, 5, 10, 3, 2, 1, quero 15, vai, 15, e, vamos lá, foi, 1, 10, vamos lá time, bora, 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 máxima de rounds, foi, 20, e aí, 6 minutos ainda, bora para mais um, tem tempo, vamos lá, hein, mergulhou, Wauwauki, vai, braço firme, sobe o quadril, sobe o quadril, sobe o quadril, encaixou, retorna, respira embaixo, vai, respira embaixo, vai, respira embaixo, foi, vamos lá, unilateral, foi, 5, 8, bora, troca o lado, 9, 15, ficou faltando uma, vamos tentar acelerar para dar tempo, hein, vai, 10, recupera, voltou, 11, 20, 4 minutos e meio, mais um, vai, não para, não para, não para, vamos juntos até o final, mais um, Wauwauki, 1, subiu, 2, 3, 2, 1, vai, 3, bora de remada, eita, ficou faltando aqui no meu braço esquerdo, 8, 7, vamos, 1, 8, troquei o lado, vai, 14, vamos, 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 skater jump, vai, vamos, 1, 10, 10, respira, 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 11, 20, de olho no relógio, 2 minutos e 50, hein, acaba nunca, até o fim, vem comigo, mais um, mais um round, vai, só para, a hora que apitar, vamos, adaptação de Wauwauki, quem conseguir faz da parede, vai, se não trava a caixa, na parede, pode ser uma caixa, pode ser um banco, e adapta como eu estou fazendo aqui, vamos lá, isso, quero 15, 6, 8, recupera, vamos aí, vamos aí, vai, 15, respira, próximo, foi, quero 20, quebrei no 10, recupere, vai, fechamos 20, de olho no relógio, 1 minuto e meio, até o fim galera, não, para, máxima de rounds, volta no Wauwauki, 1, bora aqui ao final, vamos puxar, 2, 3, vamos que não acabou galera, vamos que não acabou, 3, remadinha, 1 minuto, foi, 1, 5, vai, 6, 10, 10, falta 5, foi, fechamos 15, 30 segundos, vamos lá, vamos lá, 1, 10, bora, 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 quero 20, 11, 20, não apitou, mais um, foi, ae time, boa galerinha, 15 minutinhos, máxima de rounds, faça pequenas pausas, vamos juntos até o fim, valeu, até a próxima, fui!